E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Mania, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato. Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Mania e é nóis! Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Da, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera! Galera, neste momento estou trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de GTA V, agora mais uma vez um Tani aqui. Estava de rolê aqui pela cidade, galera, ia fazer uma missãozinha ali onde eu encontrei essa moto, velho. Olha que show de bola, uma moto 801 cilindrada, certo? Eu não sei direito aqui qual que é o nome dela, vou montar aí em cima pra que ele mostre pra mim qual que é o nome dessa bagaça. É uma Pagace Bate 800 e uma RR. Então bora lá, vocês já devem saber aonde é que eu estou indo. Estou indo nada mais nada menos que é na nossa loja de Los Santos, custam pra estar dando uma tunada. Lembrando que esta vez não vai ser grátis, totalmente grátis, opa, já bati ali, fui lá pro celular e me lasquei. Não vai ser grátis o Tani porque eu não estou com o Franklin, eu estou com o Trevor. Então a gente vai ter que pagar, mas não tem problema, tem alguns milhares de dólares ali na conta. Então bora gastar o dinheiro da maleta aí, né? Pra você que não viu, tem aí um bugzinho da maleta pra você ficar rico aí. Então dê uma olhada aí nos vídeos anteriores. Apesar que eu acho que o bug deu uma pausada, mas se você fizer pelo menos diário, você consegue pegar 25 mil dólares. Não do jeito que era toda hora, mas você consegue pegar. Então chegamos aqui na nossa loja de Los Santos, custam. Vamos dar uma entrada aqui com esta bagaça. Opa, gravou na porta do negócio. Então vamos aqui, vamos dar aquela bela arrumada no veículo, né? Vamos mexer na blindagem, vamos colocar a última blindagem. Pra você que não sabe, a blindagem te deixa o carro mais lento. Porém também te deixa o seu veículo com maior resistência à explosão, arranhão e batidas e tal. Então é bem legal. Vamos colocar uma buzinona de caminhão nessa bagaça. Metem um xenãozinho que já é de praxe. A pintura, são pinturas patrocinadas, tá galera? Essa é a primeira que já tinha. Tem essa aqui que é bonita também. Tem essa daqui que é estilo um Valentino Rossi. E tem essa aqui do nosso refrigerante Sprank, que é o refrigerante do jogo. Mas eu vou colocar essa aqui do Stronson, que eu achei que ficou mais da hora. Então bora lá. Vamos aqui na transmissão. Vamos colocar a transmissão de corrida. Turbo, pra deixar ela mais rápida. As rodas, eu vou colocando... Tipo de roda eu não vou mexer. Eu vou mexer só no pneu. O pneu a prova de bala, lógico. Se a gente trompa com a polícia fica muito mais fácil. E a fumaça eu vou colocar vermelha. É isso aí. Aí agora não tem mais nada pra mexer. Agora é hora de sair daqui. Vamos dar um rolê com essa moto pra ver se ela ficou boa de verdade. Que ela deu um motor forte. Porém não senti muita diferença dela pra 600 cilindradas. Então vamos ver aqui o que que dá. Então a moto como é que ficou, galera. Pra vocês verem aí a parte exterior dela. Totalmente show de bola. Se desse pra dar uma baixada nela, né? Deixar um pouquinho mais baixa, mas não dá. Então, bora aqui dar uma olhada no nosso xenão, ó. Negócio cega, parceiro. Pelo de bola, farolzão alto. Vamos saindo aqui. Vamos dando aquele belo rolê. Vamos mostrar o sistema da fumacinha que nós colocamos aqui, galera. Quando você faz o borrachão, ó. Podem ver que é vermelho, a coisa que tá escura, ó. O vermelho é outra coisa. Quando você coloca pneu a prova de bala, eu não posso falar com certeza de que ele não estoura de jeito nenhum. Só que assim, se ele estourar, ele demora muito mais. Então é assim, se você... Eu já tentei estourar um pneu desse, eu não conseguia. Fiquei por mais de dois minutos tentando. Dois minutos aqui, contado no nosso relógio, o tempo real. Tentando estourar, ele não estourava. Agora eu não sei se foi porque eu tentei estourar com aquele carrinho que era o Fusquinha lá. E o pneu dele já é bem mais carnudão do que o pneu comum. Ou se simplesmente não estourou mesmo porque não estoura, esse tipo de coisa. Então vamos dar um gás aqui. Vamos dar um rolê aqui pelo nosso rancho, pelo nosso interior. Vamos dar uma chamada no grau. Opa! A moto não sobe direito, mas tá muito. Fim da linha. Opa! Vamos aqui dar um grauzinho. É, moleque! Vamos que vamos! Aí sim, hein! O Trevor já tá ficando psico no grau. Olha o tanto que ele tá levando. Tá baixinho, mas tá levando. Uh! Ô, fila da puta! Você pisa no freio, o bagulho estoura tudo, velho. Mudando uma acelerada aqui, galera. Então, galera, lembrando que esse aqui é mais... Ô, fila da puta, velho. Esse cara joga na frente. É mais um Tani aí, ó. Vamos lá na buzininha. Vamos mudar aqui o... Vamos mudar aqui a câmera, galera, pra gente tá podendo acompanhar. Ó, o Trevor tá psico no grau, hein, velho? Ainda corta de giro no ar. Tá tipo o Valentino Rossi, velho. Então é isso, galera. Vim falar pra vocês se esse vídeo é curtinho, senão vai ficar muito extenso. Vim falar pra vocês se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo. Se não era inscrito no canal e gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos desse cara gordito que vos fala. Então é assim, vamos terminar aqui com um borrachão. Fazendo um borrachão, já está amanhecendo aí, ó. Consequentemente um grau e possivelmente um capote. Ó. Ah, não caiu não, mano. Então é isso. Vindos de hora a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo nas suas bundas gostosas e gordas. E fui! Ah! Ah!